Então a gente tá com um mandato aqui de notificação aqui, nessa oficina, e a gente tá suspeitando que isso aqui é um desmanche, beleza? A gente só tá fazendo uma inspeção só, a gente não vai levar ninguém preso não. Ah, tá, mas não vai fechar nada a oficina não, né? A gente vai mandar uma notificação, se o governo liberar, a gente vai vir aqui e vai mandar fechar, entendeu? Salve, salve, rapaziada! Vídeo novo começando, mano, então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, ativando sempre a tese, perguntando a notificação de vídeo, mano, e me seguindo no Instagram, rapaziada, que tá aparecendo aí na tela, demorou, família? Mano, os dez primeiros que me seguem no Instagram do videozão passado, rapaz, vai tá aparecendo aí na tela, mano, então se você quer tá aparecendo no próximo videozão, já corre no meu Instagram e me segue, fechou? Tamo aí, mano, com o fusquinha do vídeo passado, rapaz, dá uma atenção, o bichão tá laranja mais do que nunca, hein? E hoje, ó o parceiro aí, ó, que tá aqui ajudando, ó, tá aparecendo, hein? Ó o bíceps do garoto, ó. Nossa, Kaique, o que você tá fazendo, mano? Era na aguinha de ruído. Você é louco, não é melancia dos outros? É, lava. Nossa, que nojo, mano. E eu vou comprar pra você comer. Ah, eu não como mais melancia nunca. Dá uma maçãzinha aqui, ó. Tem que tomar água, mano, tá muito amarelo isso aí. Batizou a melancia, mano. E você, fi, tá vagabundo aí, Bruninho? Não tá entrando pra lá no tênis mais, não? Oxe, cai que eu tô, rapaz. Tá aparecendo todo dia aí agora, fi? Ó, Tim. Já é tarde, vamos conversar. Se quiser conversar. Fala de prata, acertar pra matar. Eu tô fazendo aula de capoeira. Rapaz, ó. Você é bom, hein? Tá ligado. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Ó a cabecinha dele, ó. Vai, vamos aí, mano. Ah, caramba. Bora, bora, que eu quero ir embora. Você vai atrás hoje. Muta aí, Bruninho. Hum, lógico, eu só vou aqui, ó. Ih, passando a marcha aí pra mim, né? É, eu só vou penetrando. Sai fora, ô. Rapaz. Que gamer. Ai, ai. Mas, mano, segura aí que a viagem aqui é longa agora, hein? Vixi, tá passando a marcha aí do irmão dele, mano? Ah, ele tá passando pra mim. Tá quieta aí, rapaz. Vixi. Passando mais uma marcha. Só marcha e urso. Ó, para aí na esquina aí. Aonde? A esquina aí, fi. Na onde? É, mas tem várias, né? Tem uma só. Nossa, mano. Eita. Eita. Se nós chegar nessa esquina... Ai, ai, ai. Nossa. Ai, vai devagar, fi. Vai devagar. Nem para o carro. Acelera. Vai lá pra oficina. Eu vou pra oficina agora. Chegar lá, eu vou vambora. E é, marcha. Meu irmãozinho tá indo lá. Ele tá assustado aí. Eita, ele tá assustado. Quem não fica assustado com isso aqui? Rapaz, esse fusca aqui corre demais, mano. Ó, já é tarde, vamos conversar. Se quiser conversar na nossa cama. Vou deixar você aí em casa aí, ó. Que eu sei que tudo isso passa, gente. Toma, aqui é só acelerador, né? Rampado, hein? É, eu vou deixar aí em casa. O amigo é diferenciado o esquema aqui, fi. Lá, que eu vou lá pra oficina lá, fi. O cara vai levar meu carro lá. Por que você já não vai pra lavar rápido ali, de a pé? Eu não quero. Você não manda em mim. Tem que trabalhar, fi. Fazer dinheiro lá pra casa, lá. Você não manda em mim. Eu mando em você. Eu mando em você. Eu não comi um cereal lá, ó. Nada. Eu mando em você. Você não manda em mim, certo? Eu mando. Ah, mando aqui um, né? Eu não comi um cereal lá com leitinho. Se você terminar de cagar, eu que tenho que empassar a bunda lá, ó. Ai, sai fora. Ele terminou de cagar, rapaz. Aí ele... Ah, eu caí. Que limpa aqui minha bunda. É só ir fora. Desce aí, mano. Desci, já. Vamos lá esperar o Bruninho lá, mano. Oxe, o Bruninho tá louco, ó. Mas é isso, rapaz. Vai ficar aí, cuidando do carro. Vamos esperar aqui e já eu volto aí com vocês, demorou? Aí, rapaziada. Tá eu e o Bruninho aqui, ó. Tô mexendo nesses carros. Já é umas quatro e pouco da tarde, mano. Não vai dar mais trabalho, hein? Chegou essa caminhonete aqui pra nós tá rebaixando ela. Mais e pá. Lério, bagulho. Tinha que fazer uns cortes. Esse carrinho aqui, mano. O cara deixou num papel escrito ali que é uma renca de coisa. E esse aqui, rapaz, era logo uma parte elétrica e tentar trocar esse parabrisa aqui. Olha o bagulho. Tudo rachado, mano. Certo, rapaz? Então nós deu um trampo aqui hoje à tarde, mano. Esse carro aqui vai ter que guardar lá dentro, dá um jeito. Vou tentar pôr ele aqui depois, ó. Tem que dar um jeito de vender essas peças desses carros também aí, mano. Tem que falar com o Paulinho lá. Só que o bichão não aparece, mano, nesse trampo. Pegou a parada e não vem trampar, rapaz. Aí fica difícil, né? Mas é isso, ó. Cadê o Bruninho? Ô, Bruninho. O cara falou que tinha que mexer aí no motor também? Eu não lembro. Ah, eu tô mexendo aqui nos negócios aqui. Tá dando uma olhada? Eu tava meio que um vazamentinho de óleo, mano. Depois tem que dar uma olhada aí. Certo? Mas olha aqui. Hã? Véi, sério mesmo. Eu tô muito cansado, véi. Vai descansar lá então, filho. Eu vou deitar aqui mesmo, ó. Aí, você vai me atrapalhar aí, filho. Precisa pegar a chave aí, cê é louco. Entra aqui dentro, aqui, ó. Pode ficar aqui, ó. Entra aí. Senta aí no sofá aí, ó. Deita aí. Chega aqui, ó. Opa. Vou deitar aqui. Qualquer coisa você me grita, hein. Fechou. Deixa eu ver que hora que é, rapaz. Ah, tá suave. Nossa, mano. Eu vou guardar esse carro ali. Colocar ele aqui na... Na garajinha aqui dos barulhos. Já tá... Eita, as polícia, mano. Eu dentro do carro, rapaz. Vai dar ruim, hein. Se os caras viram eu entrando. Parece que o portão abriu que eu já vou guardar aqui. Que já já vou fechar a oficina. Eita, mano. Opa, seu polícia. Opa, cabe isso aí. Vai. Acosta aí. Opa, tudo certo aqui. Acosta aí, Joe. Vai. Estava só guardando o carro ali. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Qual que é seu nome? Meu nome é Vitor. Tá revistado aí na porta do estabelecimento aí, pra não existir, por favor. Vem aqui comigo, moleque. Tá tranquilo, senhor. Aqui é o servicinho. Tudo certo aí? Tudo certo. Quem é o dono do estabelecimento? Então, tá no nome do pai do meu amigo, eu acho. Só que eu meio que trabalho aqui, né. Precisava de uma graninha, trabalho aqui no lavabo do meu pai. Ok. Então, a gente tá com o mandato aqui de notificação aqui, nessa oficina. Ahn? E a gente tá suspeitando que isso aqui é um desmanche, beleza? A gente só tá fazendo uma inspeção só. A gente não vai levar ninguém em preso, não. Ah, tá. Mas não vai fechar nada a oficina, não, né? A gente vai mandar uma notificação. Se o governo liberar, a gente vai vir aqui e vai mandar fechar, entendeu? Eita, mas e senhor? Essas coisas aqui, ó. Pode vir pra cá, fazendo favor, ó. Tá de boa. Seja transparente com nós, mano. Porque aqui tá com cara de desmanche. Aqui, ó. Faz uma semana e pouquinho, mais ou menos, que a gente tá trabalhando aqui, meu amigo. Aí essas coisas aqui eram do antigo dono, né. Parece que o antigo dono mudou. Foi lá pro Uruguai, ó. Cadê as notas aí, das carcasas desse carro aí e tudo aí? Ah, a nota, acho que tá na papelada lá no escritório lá, senhor. Não é? Tá bom, então. Quer acompanhar a nós aqui, por favor? Não sei se tem também, que o cara só deixou, né? Falou pra nós dar um jeito de vender. Essa carreta é de um cara que deixa aqui, ó. Ele mora aqui vizinho. Sim. Qual que é a... Onde é a entrada aqui? É aqui na frente aqui, senhor. Volta aqui, ó. Dá pra entrar por aqui. Já cai lá no escritório, aqui, ó. Seja transparente com nós, hein. Não, tá de boa, pai. E aí, Charlão? Pode dar uma olhada. Oi. Tá aí me ajudando hoje também, ó. Me acompanha aqui. Tem algo suspeito aqui, ó. É o quê, senhor? Vamos dar uma olhada aí. Vamos dar uma vasculhada aí. Suspeito? Tá de boa. E essas facas aqui, moleque? Então, essas coisas aqui é tudo antigo dono, ó. Não mexe em nada ainda. Isso, tio. Isso aqui tá com cara de desmanche, hein. A gente vai... Ó. Parece que você tá falando a verdade pra nós, mas a gente vai mandar notificação, entendeu? Não, beleza. A gente vai dar o caso de uma semana. Fala aí, fala aí. Não, tem um vídeo que tem tudo que nós veio ver aqui pra pegar e tal, entendeu? Eu gravei tudo. É. Quero ver, hein, ó. A gente vai dar um prazo de uma semana pra todas as notas de qualquer pedaço de peça aqui, ó. Aparecer lá na delegacia lá, beleza? Ah, beleza. Então... Vai levar nota de tudo, de tudo, de tudo, tudo, tudo. Quero tudo. Vai pra mim, vai dar ruim, hein. Ô, Vitinho. É o delegado Chubão ali, ó. Quem? O Chubão. Sei lá quem é Chubão. Ah, ô, moleque. Oi. Você trata de falar com o responsável aqui da oficina? Que não pode deixar você sozinho aqui, não, entendeu? Tem alguém maior que tem a responsabilidade aqui, entendeu? Ei, vem aqui, moleque. Vem aqui. Vem acompanha aqui, moleque. Cheio de bebida. Esses negócios aqui. Essas bebidas do bom que vem. Ah, pai. Será que é pó de maneira? Não, é pra diluir a tinta aí, ô senhor. Ah, isso aqui tá estranho, hein. Aqui pra pensar. A refinaria de droga, não é não? Não, não. Isso aqui é pra pintar, ó. Máscara de pintura, tudo aqui, ó. Ah, isso aqui tá estranho, hein. Isso aqui é erva de tererê que nós tomamos aí pra trabalhar? Sim, é. Então é o seguinte, como eu falei pra você, ó. Quero nota de tudo. Tudo. Não, pode deixar. Cada centímetro que tiver aqui. Vou providenciar essas coisas aqui com o antico dono, tudinho. Ah. Então faz o seguinte, eu vou preparar o papel ali, vou te entregar. Você entrega pro responsável sobre a notificação. Tá bom. Nossa, não sei de nada, senhor. Vai, moleque. Vai, cara. Fala logo, pega esse irmão aí. Vai. Ô, Brumain, relaxa. Não, não é nada roubado, não, senhor. Não vai entrar na mente do cara, não. É, não vai vir aqui fechar essa bosta aqui, hein. Não é bosta não, filho. É um serviço. Bosta, bosta. Ah. Então o que, rapaz? Ah, o que, o que, oxi? Oxi, tá resungando ainda? É claro. Tá resungando? Tá bom, então. Respeita aí, moleque. Se eu falar que o serviço de vocês é bosta, vocês não vão gostar. Vem aqui, moleque. Ó, olha aqui pra minha cara aqui, ó. Tô olhando. Se o bagulho não for aprovado lá pra fechar, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer de tudo pra fechar isso aqui. Ah, tá bom, então. Beleza. Vambora aí, vambora aí, ó. É o seguinte, papel tá lá em cima lá da mesa, lá. Entendeu? Fechou. Uma semana, hein. Você é da hora, mas os outros dois aí, ó. Fica ali, cala a boca. Pilantra. Quem é pilantra aqui? Vou forjar você, entendeu? Vamos embora, Steve. Vamos embora, Steve. Vou correr, Steve. Vou ficar a carta, moleque. Ah, vai embora, vai. Vamos embora, Steve. Vamos embora. Vamos embora, Steve. Vambora aí. Você viu, Bruninho? Os caras furgando? Dizem o que aconteceu aqui. Quer fechar a parada aí, mano. Nossa, mano. Só bem ótimo. Tem coisa errada aqui dentro? Não, não sei. Tem um monte de peça, né? Não tem nota de tudo, eu acho. Vou dar um jeito de sumir com esses bagulhos, sei lá. Nossa, mas é isso, rapaz. Vou estar deixando esse videozão por aqui, mano. Se você gostou do videozão, deixa o likezão pra estar fortalecendo. Passa no canal do rapazinho aqui na descrição, mano. É nóis. Valeu. Tamo junto e fui. E aí